A segunda volta do campeonato começou recentemente e há vários jogadores que têm se destacado. Mas afinal o Beifica devia ou não começar a apostar mais no mercado nacional. Hoje eu vou-lhes destacar 5 jogadores que eu acho que têm um grande potencial. Eu sou o Miguel Alexandre Pereira e este é o 5 Minutos da Beifica, um canal que aborda o passado, o presente e o futuro da Equipe Ganada. O campeonato português felizmente cada vez mais é um viveiro de talentos com bons jogadores em várias equipas e com muito potencial. Mas já que o Beifica devia começar a apostar mais no campeonato nacional em algumas contratações a nível nacional? Na minha opinião acho que sim, acho que há aqui potencial e qualidade para o Beifica fazer aqui algumas contratações e evoluir a qualidade do plantel e com jogadores que têm demonstrado qualidade ao longo desta temporada desportiva. Hoje eu vou-lhes destacar aqui 5 jogadores que me parecem ser muito interessantes. Obviamente não vou aqui colocar nenhum jogador do Sporting e do Porto e não vou repetir aqui equipas. Ou seja, vou-lhes destacar aqui 5 jogadores de equipas diferentes que eu acho que têm muita qualidade e que podem ser apostas do Beifica para o futuro. A aposta em jogadores do nosso campeonato tem sido feita pelos nossos rivais, tanto pelo Sporting como pelo Porto, cujos leões a terem um grande sucesso nesta temporada com a contratação de Nuno Santos, ex-Rioave, Bruno Tabata, ex-Portimenense e principalmente Pedro Gonçalves, ex-Famalicão, que tem sido um dos grandes destaques desta temporada com muitos golos e sendo muito importante nos xadrez de Ruben Amorim. Mas os dragões também não se ficaram atrás e também contrataram aqui alguns jogadores do campeonato português, como Zaidu, ex-Santa Clara, Nanu, ex-Marítimo, Tareme, ex-Rioave, portanto, tanto Porto e Sporting têm apostado muito o campeonato nacional e até não se tem andado mal, alguns jogadores têm sido bastante importantes ao longo desta temporada. Justiça seja feita, o Benfica também tem estado atento ao campeonato nacional. Contratou no verão o guarda-redes Elton Leite, ao Boa Vista. Também esteve bastante atento a Tareme, que acabou por ir para o Porto. E conseguimos finalizar a transferência de Rodrigo Pinho para o próximo verão, ele que termina contato com o Marítimo. Portanto, de facto, a estrutura encarnada tem estado atenta ao campeonato nacional e percebe-se porquê. Há, de facto, jogadores aqui com algum potencial e que podem ser importantes para o futuro do Benfica. Não digo que seriam titulares na equipa, mas podiam dar um bom banco e têm potencial para crescer e para se desenvolver no Estádio da Luz. Obviamente que isto acaba por ser um vídeo bastante opinativo, com aqui alguns jogadores que têm tido bastante sucesso no campeonato nacional e que podiam ter potencial para serem jogadores do Benfica. Vamos começar aqui com um jogador que eu já tenho destacado bastante. Gostava-se noção, a médio do Famalicão, um jovem jogador de 20 anos com muito potencial, tem sido o capitão da equipa Famalicense. É verdade que o Famalicão esta temporada tem tido algumas dificuldades, mas Gostava-se noção, é para mim um dos jogadores com mais potencial no campeonato português. Ele que tem dupla nacionalidade portuguesa e brasileira. Tem, de facto, mesmo muita qualidade. Acho que tem uns belos pezinhos e acho que tem um potencial incrível para reforçar um grande. Ele que, neste momento, tem 15 jogos já disputados neste campeonato, com 1.281 minutos feitos até agora e um gol marcado. Formado no Atlético de Madrid, é um jogador bastante raçudo, que luta por cada bola, é um jogador muito intenso, rouba muitas vezes o esférico, tem uma boa capacidade de passe, é, de facto, um jogador com muito potencial e que daria um bom reforço aqui para o meio-campo do Benfica, que precisa aqui de alguns reforços. E quem sabe, Gostava-se noção, não podia ser aqui um nome certo aqui para o Benfica contratar. Acho que seria, sem dúvida, uma contratação muito positiva por parte do Benfica. Vou também destacar aqui um jogador do Braga. De facto, os bracarenses têm um plantel muito interessante e é difícil só escolher um. Eu era até para escolher o David Carr, mas, infelizmente, ele teve aquela grave lesão que o vai impossibilitar de jogar futebol durante algum tempo. Também há outros jogadores muito interessantes, como Francisco Moura e Almoz Ratti. São jogadores de grande qualidade. O Francisco Moura, infelizmente, também teve uma lesão que o impossibilita de estar a jogar com frequência. Mas o jogador que eu vou destacar aqui é o jogador diferenciado aqui da equipa bracarense, chamado Ricardo Horta. Ele, que até já foi formado pelo Benfica, já passou pela formação encarnada entre 2007 e 2011. E, na minha opinião, estava na altura de regressar ao Benfica. É um jogador com muita qualidade, Ricardo Horta. Internacional português, por uma vez, tem sido um dos jogadores mais importantes aqui desta equipa bracarense. Ricardo Horta tem sido um jogador determinante na manobra ofensiva do Braga. Neste momento, conta com 29 jogos, 2.217 minutos disputados e 11 golos marcados. Portanto, é um jogador com gol. Já na temporada passada, marcou 24 golos. Portanto, é um jogador com muita qualidade. Tem 26 anos, está pronto para ajudar a equipa. É um dos jogadores mais velhos que eu estou aqui a destacar. Acho que é daqueles jogadores que podia rapidamente ganhar espaço no plantel do Benfica e ter as suas oportunidades. E seria uma excelente contratação, um regresso a casa aqui de Ricardo Horta. Seria uma belíssima aposta por parte do Benfica. Obviamente que iria obrigar a um grande investimento por parte das águias, mas acho que ia valer bastante a pena. Porque Ricardo Horta, com 26 anos, já não é potencial. É mesmo confirmação. Era um jogador que seria mesmo muito importante aqui para a manobra ofensiva do Benfica. Acho que era, sem dúvida, uma grande contratação. Já que estivemos a destacar o plantel do Braga, com o Ricardo Horta à cabeça, vamos agora passar para os principais rivais, o Vitória, também com um plantel muito interessante e com vários jogadores de qualidade. Eu quero destacar aqui um jogador por uma posição que o Benfica necessita, à lateral direita. E quero destacar aqui o jogador do Mali, de 25 anos, Falai Sako, que tem sido um dos grandes jogadores deste Vitória, com muito potencial e que tem demonstrado muita qualidade. Ele já está no Vitória desde 2015 a 2016, tem subido a pulso, teve alguns anos na equipa B do Vitória, foi ganhando o seu espaço na equipa principal e agora é um titular absoluto da lateral direita vimaranense e é um jogador que demonstra muita qualidade. É um lateral muito rápido e agressivo e tem capacidade de fazer todo o corredor, o que é algo bastante importante. Consegue ser bastante bom, tanto no momento defensivo como no ofensivo, portanto, seria aqui um reforço muito interessante para a lateral direita que o Benfica precisa aqui de um jogador de qualidade, confesso que se fosse eu a escolher, seria Montiel a minha escolha, mas Sako, aqui a nível nacional, também seria uma contratação interessante. Acho que é um jogador ainda jovem, tem 25 anos, é internacional pelo Mali, tem feito uma temporada muito interessante, com 16 partidas até agora, 1440 minutos disputados e é um lateral que podia ser uma boa aposta para o Benfica, vista a necessidade das águias precisarem de se reforçar na lateral direita. No vídeo deste, eu não podia deixar de destacar aqui um jogador da equipa sensação desta temporada, o Passos Ferreira, que está em 5º lugar. De facto, também tem aqui alguns jogadores interessantes. Um deles já foi embora ao Leg, o jogador da Moldávia, de 23 anos, acabou por assinar pelo Olimpiagos. Também há outro jogador que mexe aqui as medidas, é o Sáquio, o Canadiano, de 24 anos, também é um jogador muito, muito interessante, mas o jogador que eu vou destacar é para mim a grande surpresa deste campeonato, e, aliás, foi considerado o melhor médio de janeiro. Bruno Costa, médio de 23 anos. Tem sido dos seus pés que têm surgido algumas das melhores jogadas do Passos Ferreira, muito bem orientado por Pepa. O Bruno Costa, médio de 23 anos, conta com 18 jogos putados, 1453 minutos e 4 golos marcados. Tem sido, de facto, aqui um jogador muito, muito interessante. Ele que foi formado pelo Porto, acabou por ir para o Porto Imenense e foi emprestado pela equipa Algarvia aqui ao Passos Ferreira e ele tem sido mesmo um jogador mais desta equipa dos Castores. tendo mostrado muito boa capacidade técnica e tática através da condução de bola, com grandes passos, com uma boa visão de jogo e boa chegar à área. E, para mim, Bruno Costa, o camisola 10 dos Castores, tem sido um dos jogadores que tem brilhado mais e, de facto, seria uma contratação muito interessante. Ele é um médio ofensivo e não podia deixar de destacar aqui este médio do Passos Ferreira que tem sido mesmo uma das grandes surpresas deste campeonato e creio que tem todo o potencial para se assumir como uma das grandes referências aqui do campeonato português. Vamos, então, finalizar aqui os saques com um jogador que me tem enchido e ele até já foi falado para o Benfica mas, infelizmente, acabou por não assinar que é Anhel Gomes do Boa Vista. O Boa Vista tem tido algumas dificuldades nesta temporada mas não é por Anhel Gomes que não está em melhor posição. O Merrick tem dupla nacionalidade luso-britânica e tem, de facto, uns pezinhos extraordinários. Ele terminou o contrato na temporada passada com o Manchester United. Depois, o Lina acabou por assinar com ele a curso de zero. O Benfica esteve atento a este jogador mas não conseguiu a contratação. O conjunto de calores acabou por um emprestar ao Boa Vista e ele tem sido um dos grandes destaques das Panteras. Já participou em 17 partidas com 1484 minutos feitos e 3 golos marcados. Tem sido, de facto, um dos grandes destaques do Boa Vista nesta temporada e, de facto, é um jogador com um talento incrível. Tem uma grande criatividade, tem um bom drible, consegue abrir espaço. É um Merrick criativo com potencial incrível e seria, sem dúvida, um reforço muito interessante por parte do Benfica. Se calhar, o único ponto negativo é mesmo o físico. Ela é um jogador baixinho, 1,68 m. também não é muito pesado, 56 kg. Acho que é o único problema dele ser muito franzino e não aguentar muito o choque, mas tem uns pezinhos e tem um potencial incrível. Seria, sem dúvida, uma contratação muito interessante por parte do Benfica. Acho que iria dar uma maior criatividade à equipa das Águias. Sou um grande fã da Real Gomes. Acho que é mesmo um dos jogadores com mais potencial aqui do campeonato português. Se for possível entrar em negociações com o Lille seria, de facto, uma excelente contratação por parte do Benfica. Enfim, malta, estou aqui os 5 nomes que eu queria destacar. Obviamente que há muitos outros nomes muito interessantes no campeonato nacional como Fábio Cardoso, Reggie Cannon, Marcos Edwards. Enfim, isto é interminável. Há, de facto, muitas pérolas aí no campeonato português e que podem ser uma boa aposta. E eu estou bastante curioso para ver a caixa de comentários porque tenho a certeza que vocês vão fazer vários destaques. Aliás, o meu desafio para hoje é vocês destacarem alguns dos jogadores do campeonato nacional que têm qualidade e potencial para assinar-me pelo Benfica. Estou muito curioso para saber a vossa opinião. O Benfica ainda passou por um susto na Amoreira uma vez que o Estoril marcou primeiro por André Vidigal aos 23 minutos. Mas as águias acabaram por protagonizar uma reviravolta e levaram-me vencida à equipa que milita na 2ª Liga. Darwin Nunes marcou por duas vezes sendo que Seferovic também marcou nesta partida. As águias ficaram assim em excelente posição para marcar a presença na final da Taça de Portugal tendo ainda de confirmar a qualificação na partida da 2ª mão na Luz em jogo que se vai realizar na 1ª semana de Março. Acaba por ser um resultado satisfatório e a exibição não foi assim espetacular mas houve alguns momentos em que o Benfica esteve bem a nível ofensivo teve várias oportunidades de perigo e o resultado até podia ter números mais elevados. É certo que em alguns momentos houve alguma dificuldade por parte do Benfica em mostrar alguma intensidade mas dominou quase sempre a partida e o resultado acaba por ser inteiramente justo. Vocês também ficaram satisfeitos com a exibição de ontem e classificaram na sondagem que eu deixei na secção de comunidade do canal como boa com mais de 60% sendo que a opção razoável ficou no 2º lugar com cerca de 25%. Para quem não viu recomendo verem a conferência de imprensa de Jorge Jus que foi bastante animada e que tem ali momentos bastante cómicos mas JJ era um treinador feliz pela prestação da equipa principalmente durante a 1ª parte. O 1º objectivo que isto é uma meia-final de uma prova muito importante era importante mesmo fazermos golos e ganharmos saio satisfeito pelos resultados e sobretudo pelos primeiros 45 minutos. Já no 2º tempo onde não jogámos tão bem como a 1ª parte fizemos 2 golos e podíamos ter feito mais. O futebol é isto o futebol não tem lógica nenhuma as equipas com qualidade podem demorar mais mas vai chegar. Acabou por enaltecer JJ na conferência de imprensa após o jogo. Foi um jogo cheio de incidentes na Liga Regulação a equipa sub-23 do Benfica recebeu hoje de manhã no Benfica Campos do Vitória a quem levou o melhor por 3-2 num jogo referente à 8ª jornada da fase do apuramento para a taça revelação. Foi um jogo que teve emoção até ao fim ainda que na 1ª parte não tenha acontecido muita coisa mas a verdade é que houve uma grande penalidade para o Benfica logo aos 4 minutos onde Filipe Cruz desperdiçou a oportunidade de inaugurar o marcador atirando o esférico por cima da baliza. Com este castigo máximo falhado logo nos primeiros minutos a verdade é que ao intervalo o jogo estava 0-0 mas o segundo tempo trouxe muita emoção O primeiro golo da partida surgiu aos 64 minutos após um pontapé de canto ser batido a bola sebrou para a coxa direita de Cerné Dur fez o primeiro tento pelas águias o italiano de apenas 16 anos estreou-se a marcar pelos sub-23 2 minutos depois nova grande penalidade assinalada para o Benfica com expulsão do jogador do Vitória Rui Correia e foi novamente Filipe Cruz a ser chamado para converter e desta vez o defesa não desperdiçou e marcou 2-0 para o Benfica a jogar com mais um e com 2 golos de vantagem esperava-se que o jogo estivesse feito mas a verdade é que o Vitória não desistiu e marcou 2 golos Gui reduziu para 2-1 aos 78 minutos e o Jota já nos descontos aos 90 mais 2 empatou a partida com um capseamento apesar do Vitória estar a jogar com menos 1 conseguiu o empate e parecia que ia haver mesmo uma divisão de pontos no Benfica-Campos no entanto num autêntico golpe de teatro o Benfica tem uma nova oportunidade de um contra-ataque muito rápido que acabou por ser parado por Vitória em falta na grande área e há uma terceira grande penalidade para o Benfica Filipe Cruz que tinha já falhado uma grande penalidade na primeira parte e tinha marcado no segundo tempo foi o encarregue tentar bater o terceiro castigo máximo e concretizou dando a vitória muito importante ao Benfica no Seixal por 3-2 dessa forma a equipa sub-23 do Benfica soma assim a sua quarta vitória consecutiva na fase do apuramento para a Taça de Revelação estando neste momento no primeiro lugar com uma liderança folgada com 26 pontos foi uma grande goleada no futsal o Benfica recebeu e goleou o Borinhosa por 12-1 em partida da 21ª jornada do campeonato em jogo realizado na noite de quarta-feira no Pavilhão da Luz a diferença entre os dois conjuntos ficou bem patente e os encarnados não deixaram os seus créditos por mãos alheias num jogo que acabou por ser de sentido único os comandados Joel Rochas estiveram avassaladores na primeira parte e ao intervalo já venciam por 9-0 com dois gols Fábio Cílio 4-0 Jacaré Ayun Tayebi Tiago Brito e Artur por sua vez na segunda parte o Borinhosa optou quase sempre por uma estratégia de 5-4 e a verdade é que acabou por conseguir ter mais tempo de posse de bola no meio campo ofensivo o que impediu que o Benfica estivesse tantas vezes perto da sua baliza ainda assim as águas avolumaram ainda mais o resultado através dos gols apontados por Jacaré Artur e Fitz ao passo que o Borinhosa conseguiu marcar o gol de honra por intermédio de Vítor Xisto com mais uma vitória o Benfica mantém-se na liderança com 59 pontos os mesmos que o Sporting na próxima jornada a equipa orientada por Joel Rocha recebe o elétrico a partida está agendada para domingo dia 14 de Fevereiro às 19h no Pavilhão da Luz já no vôleibol o Benfica derrotou na quarta-feira o Sporting por 3-2 em jogo que fechou a décima jornada da série de primeiros acabou por ser um dérmin bastante emocionante e comecei a ter tido público nas bancadas do Pavilhão número 2 da Luz as águas venceram pelos parciais 30-28 23-25 25-19 19-25 e 15-11 foi a nona vitória do Benfica frente ao Sporting nos últimos 10 jogos entre as duas equipas e dessa forma os encarnares mantêm o primeiro lugar agora com 27 pontos enquanto o Sporting é terceiro com 19 o Benfica volta a jogar amanhã dia 13 de Fevereiro e com mais um desafio de elevado grau de dificuldade em vista o Benfica e o Espinho jogam a décima primeira jornada da prova uma partida que vai ter início às 14h30 na nave desportiva do Espinho e amigos já sabes muito obrigado por ficarem até ao fim deste vídeo mostra que és daqueles que eu para o canal ao máximo e que coloca na caixa de comentários esta é a qualidade nacional eu sou o Miguel Alexandre Pereira e estes foram 5 minutos ao Benfica então amigos gostaste deste vídeo já sabes queres ficar atualizado sobre todas as novidades do Benfica subscreve o canal para saberes sempre o que se passa no universo encarnado deixa um gosto e partilhe este vídeo pois isso é fundamental para a divulgação deste projeto o YouTube anda com problemas em enviar notificações portanto confirma que tens o sininho ligado para saberes sempre quando eu publico um vídeo novo estou a contar com o teu apoio saudações esportivas com o teu apoio